Vamos fazer o troféu Baita Sonzão, ativar o centro de operações no Instituto de Tecnologia da CREO. A porta se abriu. Vamos entrar aqui. Pegamos um diagrama de corpo do águia. E vamos aqui descansar no Mad Center. Conquistamos o troféu Baita Sonzão. Está tocando a trilha sonora do The Surge 1. E o troféu Baita Sonzão foi liberado. Obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu!